Rapaziada, é o seguinte, acabei de receber uma mensagem do meu pai falando que ele simplesmente achou lá um ursinho, tá, de pelúcia E ele tá me perguntando se o ursinho é meu, mano Ele tá me perguntando se esse ursinho é meu, se eu esqueci lá e tudo mais, porque apareceu no porão Meu pai foi buscar algumas coisas que ele achou que tava no porão e tudo mais, que estavam armazenadas lá E quando ele chegou lá, ele viu esse ursinho e já me perguntou se era alguma coisa minha e tudo mais Porque ele já viu no meu canal esse ursinho, tá ligado? Só que eu acho que ele não ligou os fatos de que, na verdade, esse é um ursinho amaldiçoado Eu acho que ele não sabe disso Então, mano, eu fiz o seguinte, eu falei pra ele sair de perto desse ursinho, correr pra bem longe Pra ele deixar o ursinho lá no porão e sair de perto que depois eu busco, tá ligado? Tipo assim, não quero que ele saiba, mano, que é um ursinho amaldiçoado, tá ligado? Se ele ainda não sabe, eu prefiro que continue assim pra ele não se assustar Porque senão ele vai se assustar e vai começar a ficar preocupado comigo Então, mano, eu vou correndo lá, eu tenho que tentar chegar lá na casa dos meus pais Sem eles saberem, sem eles me verem Porque senão eles já vão ver que eu tô indo buscar desesperado esse ursinho E, mano, eu tenho que buscar esse urso e tirar ele da casa dos meus pais, mano Eu não tô acreditando que o ursinho amaldiçoado agora tá assustando os meus pais, velho Pelo amor de Deus, já era a gente, agora é meus pais Eu vou lá, mano, eu vou lá correndo Beleza, galera, já tô no carro aqui Tô indo correndo lá pra casa dos meus pais Mano, eu não tô acreditando até agora no que que tá acontecendo, mano Não tô acreditando, velho Esse ursinho, ele tá passando dos limites, mano Ele tá passando dos limites, aparecer na casa dos meus pais, velho Pelo amor de Deus Vou lá, eu vou correndo Quando eu chegar lá, eu volto com vocês, mano Rapaziada, cheguei aqui agora E é o seguinte Meus pais não podem saber que eu tô aqui, mano Não podem Porque senão eles vão ficar preocupados, tá ligado? O porão é bem aqui dentro dessa porta, mano Descer lá agora e, mano Tomara que o ursinho esteja lá e que eu consiga tirar Porque dessa vez, eu vou destruir esse ursinho Tá Aqui, tá até claro Pelo menos não tá de noite Aqui, não sei se vocês sabem Mas, igual eu já falei em outros vídeos Aqui, é onde é armazenado muita coisa Muita coisa velha e tudo mais, tá ligado? Então, olha só É muita coisa armazenada, tá ligado? Será que ele tá por aqui? Se bem que, tipo assim Meu pai não falou comigo Aonde exatamente esse ursinho tava, mano? Ai, meu Deus do céu Ele podia tá aqui já Pra eu pegar e ir embora, velho Será que ele tá lá embaixo? Lá embaixo do porão mesmo? Ou será que ele tá aqui dentro desse negócio, mano? Eita É, aqui pelo visto ele não tá não E aqui eu não sei nem o fim desse lugar, mano Eu já falei várias vezes que eu vou explorar esse lugar Pra ver até onde chega Mas nunca tive coragem Enfim Eu acho que eu vou ter que descer no porão mesmo, rapaziada Não quero nem ver Vamos lá Vamos ver se a gente acha esse ursinho Ai Essa escala tá bem velha Mas tudo bem Vamos continuar Até que não tá tão escuro, mano Mas olha que lugar bizarro, velho Olha isso Sério, aqui é muito bizarro Muito bizarro Qualquer barulho que eu escuto, mano Eu já quero olhar pra trás, tá ligado? Já fica assustado, já toma um susto O problema é quando eu venho aqui Eu venho aqui com a Natália Dessa vez eu tô vindo sozinho Olha, mano Eu não sei nem por onde começar nesse porão De verdade Inclusive, só pra vocês entenderem O prédio fica todo aqui pra cima Aqui é um porão Onde o prédio tá aqui em cima Então, tipo assim A gente tá embaixo de um prédio, tá ligado? É um porão gigantesco Aqui, inclusive, é cheio de coisas Coisas velhas Às vezes das pessoas que moram no prédio e tudo mais Que vão armazenando coisa aqui Meus pais mesmo Tem muita coisa aqui armazenada que é deles É velho, é antigo e tal Ai, mano Meu Deus do céu Olha isso Urso, pode aparecer, tá? Sou eu que tô aqui agora Pode aparecer Porque eu vim te buscar Cadê? Fica assustando meus pais Eu também não sei nem por que eu tô conversando com o urso, mano Por que eu tô tentando falar com o urso? Olha isso, mano Tem um monte de coisa velha aqui Olha isso É uma cadeira meio de escritório Toda jogada Um fogão Olha isso, um fogão, mano Velho Velho não, ele é até novinho, olha Mas tá todo empoeirado Todo, todo empoeirado Mas tá novinho até, hein Tá novinho até Dá pra usar esse fogão ainda Só que assim Às vezes aqui não é só coisa velha pra jogar fora, não Tem muita coisa que armazena aqui Às vezes pra usar em outra coisa, tá ligado? Então não significa que tá aqui que é inútil, tá ligado? Que vai ser descartado, não Mas, mano Olha isso Olha a situação desse porão Eu tô até meio assim de pisar Porque, mano Eu não sei o que é que pode ter embaixo dessas madeiras Embaixo desse monte de entulho, tá ligado? Olha Isso aqui é tipo um patinete elétrico Olha isso Caramba, será que funciona ainda, mano? Olha É um patinete elétrico Deixa eu ver se funciona Nossa Nem roda mais, mano Ó Rodou Rodou Caramba É um patinete elétrico, mano Isso aqui deve ter anos e anos e anos Mano do céu O que é isso, velho? O que é isso? Eu pisei numa corda Uma corda que parece que tava amarrando alguma coisa, tá vendo? Ai, velho Onde que tá esse urso, mano? Pelo amor de Deus Eu quero sair daqui logo, mano Eu quero ir embora daqui o mais rápido possível Olha isso Olha esse monte de entulho Ai, velho Cadê esse urso, mano? Cadê esse urso? Deixa eu ver se ele tá ali Ali tem uma outra parte Onde fica armazenada muita madeira Que isso? Olha isso Tem um buraco aqui Igual um buraco que tem ali no outro canto Tem um outro buraco assim também E ali também E olha, tem outro aqui Será que ele é fundo, mano? Não dá pra ver se ele é fundo Será que o urso Pode tá escondendo dentro desses buracos? Não, mas não faz sentido, mano Porque ele nunca veio aqui, tá ligado? Eu não sei nem por que ele apareceu aqui dessa vez, mano Ele sempre apareceu lá em casa Onde a gente tava Dessa vez do nada ele apareceu com meus pais aqui, mano Ai, meu Deus Que barulho foi esse? Que susto que eu tomei Gente, olha isso, mano Olha isso Olha que lugar bizarro, mano Olha É um monte de madeira Um monte de pedaço De madeirinha De caixa De... Tá ligado? Olha aquilo É um ventilador velho, mano Jogado aqui Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver as coisas direito Vocês estão conseguindo ver agora, gente? Eu liguei uma lanterna aqui agora Numa luz na minha cara Olha isso, mano Não sei se tá melhor pra vocês verem agora Mas olha como que é aqui Eu tô até com medo de andar Porque eu não sei o que que pode ter Pode ter rato Pode ter algum tipo de inseto vivendo aqui Sei lá, mano Olha Que isso? Olha um brinquedo, mano Um brinquedo super antigo Parece um fliperama, tá ligado? Fliperama não É... Autorama, tá ligado? É um lugar onde os carrinhos ficavam correndo, mano Caramba, é muito brinquedo antigo que tem aqui, velho Muito brinquedo velho Imagina se eu acho algum brinquedo aqui Que sei lá Que faça alguma coisa, tá ligado? Eu já vi em filme que tem uma galera que fuça no porão No sótano e tudo mais E acham às vezes brinquedos antigos Que despertam algum tipo de poder Alguma coisa assim, tá ligado? Posso tentar, velho Mas o urso em si Eu não tô achando lugar nenhum, né? É o que era pra gente encontrar E não tô encontrando Mas, mano Aqui Mano, olha aquilo, rapaziada Eu achei aquilo um morcego Olha o morcego, gente Caramba Mano, sei lá Eu quero sair daqui, velho Esse lugar tá muito estranho, de verdade Ai, que isso? Meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Você É, urso É você mesmo que eu tava procurando Mas tá estranho, mano Ele não tava aqui, gente Ele não tava aqui, mano Eu acabei de passar aqui olhando tudo E ele não tava aqui, mano Isso é bem estranho Isso é bem estranho Mas já que meus pais não tão vendo Deixa eu pegar ele E vou levar ele pra casa agora Vou levar Antes que alguém veja que o urso tá aqui comigo Tá ligado? Mano Eu não sei, velho Eu tenho que tentar destruir esse urso De verdade A única forma que eu consegui destruir Aquela boneca, mano Foi dando pros cachorros brincarem Tá ligado? Os cachorros fizeram esse trabalho por mim Eu acho que esse urso vai ter que ser a mesma coisa, gente De verdade Eu realmente acho que o urso vai ter que ser a mesma coisa, velho Eu tô, inclusive, com medo de subir com esse urso, mano E meus pais virem eu com ele, mano Eu avisei que eu ia vir buscar mais depois e tudo mais Eu tive que vir buscar correndo Porque, sei lá, mano Não sei o que esse urso poderia tá fazendo, tá ligado? O que que ele ia arrumar O que que ele ia aprontar Ele ia ficar assustando meus pais Aí imagina o meu pai deixou ele aqui Subiu E aí meu pai chega lá na casa dele E o urso aparece lá também Meu pai ia ver que esse urso é totalmente amaldiçoado, tá ligado? Não faz sentido, não é normal, mano Rapaziada, é o seguinte Eu vou pedir ajuda pra vocês escreverem aí nos comentários, mano Ideias pra eu destruir ele Será que eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com a boneca? Ou será que isso não vai adiantar? Mano, comenta Comenta muito aí Porque agora, mano Isso não vai ficar assim, tá? É isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo aqui Porque agora eu vou tentar ir correndo pra casa Sem que ninguém me veja, mano Tamo junto, rapaziada Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau